Olha aí, a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B foi aberta nesta terça-feira em Minas Gerais. O Boa Esporte arrancou o empate no fim contra o Guarani. O Boa saiu na frente, Rodolfo deu um belo chute de fora. Vai, vai, vai. Mas são quatro gols. Aí o Juan deu um leve empurra em Rafael Silva com pênalti. Pênalti. O eterno Fumagalli foi para a cobrança empatou um a um. Me ajuda agora. Eu? Depois, depois o Juan apareceu de novo para o quê? Para dar uma forcinha para o Guarani. Vai. E agora ele mesmo resolveu colocar para dentro. Com contra dois a um. Ai, Brasil. O Boa empatou aos 44 do segundo tempo. E sumiu agora lá o tempinho aí, ó. Gol de Rodolfo. Final dois a dois. O Juan estava ligeiramente invertido. Quer chamar o comercial? O Juventude foi a Criciúma e saiu na frente com a batida forte de Lucas, um a zero. Boa, vai firme. Alex Maranhão colocou na área e Lucão empatou para o Criciúma. Certo. Mas aí Lucas foi à rede. E terminou assim, Criciúma 1, Juventude 2. O senhor espera poder contar com o zagueiro apenas em agosto. O São Paulo também está perto, de acordo com o atacante argentino Milton Caralho. Vai ser difícil, né? Bom, mas você não precisava encher a boca também para falar o nome dele, pô. Agora se vira. Milton Caralho, tem 26 anos. E já repete. Se vira. Se vira. Você falou com entusiasmo. Ele defende o Tijuana do México. Ele é um... Eu acho que tem que mudar, eu sugiro. Não, não adianta... Não adianta mais nada. Você falou com convicção. Eu já deixo aqui como sugestão que o São Paulo proponha a mudança para Milton K. Que tal? Melhor Milton K do que... Eu não sei. Acho que não vai dar certo isso. O Tijuana... Não é possível jogar dinheiro para liberar o atacante e o São Paulo negocia. O atacante. O rapaz. É. O Caralho jogou no Rossário Central, no New England Revolution, nos Estados Unidos, Rangers, de Itália do Chile, Pescara da Itália, Arsenal de Sarandí, Vélez Sarsfield, Dourados do México e o Tijuana. E a média de gols dele não é muito alta não, viu? Vale lembrar que a janela para transferências de jogadores de fora do Brasil... Se encerra nesta terça. Fala você agora, ué. Não, eu falo. Engraçado. E o São Paulo também busca um meia. Ah, e o que o São Paulo vai fazer com a gente? Calma. Eu tô calmo. Não, peraí. Vocês estão rindo aí. Não, peraí. Eu ia fazer um comentário sério. Ué, mas como é que... Ah, você fala só... É a notícia. Não, o problema sabe qual é? Deixa eu te falar. Peraí. Nem que a gente rir, não tem problema nenhum. Vai. Agora que já foi pro espaço... É o seguinte... Não, é que você fala assim... O São Paulo... Não, pera. Você fala assim... O São Paulo também está perto de acordo com o atacante argentino, Milton, e segue de 27 anos. Não, sim. Ah, aí você... Entendeu? Bom, é o seguinte... Bom, perdi o... Nossa, e agora que aqui... Ítalo tem lesão quase que eu li errado também. Obrigado aí pra todos da Moca aí. Agradeço. E vamos lá, Juventus, agora, hein? Eu achei que já tinha visto de tudo. Não, o que eu achei legal é... Esfiga com a musiquinha italiana de fundo. Ah, eu sei a receita da Moca com uma fome lá. Eu acho que eu me identifiquei um pouco com esse aí também, viu? Ai, meu Deus do céu. A moça contando lá e ele assim, ó. Vem piscar. E o Eduardo falando. Falando, o cara só assim, ó. Olhando pra se ficar. Deve ter levado lá pra loja. Por hoje é só, amiguinhos. Eu achando que a gente ia falar mais de crise. De... Esporte Sinter volta ao meio-dia às oito e meia. E nós estaremos aqui. Tchau, desculpa. Tudo sob controle? Tranquilo, vai lá, amigo. O que é isso aí? Eu vou sim, Antel. É skate? É, o Esporte Sinter com imagens. Da descida do... Da descida do... Pufalo Mil. Da um rio no Colorado. Na parte mais perigosa da prova. Olha aí. Um cervo. Atravessa a pista e acerta em cheio o esquentista Ryan Vitale, que vinha a 84 km por hora. Tá aí a repetição. Olha lá. O viadinho entra na pista. O que foi, Antel? O que foi, Antel? Ô, você ri? Eu não, você. É engraçado, quer dizer, o bichinho... O bichinho tem um... Por que se você tinha mudado o nome, por que que você voltou? O que que vem agora? Eu acho que agora é meu fim do programa. Eu não, olha aqui, ó. No... Pô, se eu for um tia ali do cervo... Tava bem. Aí você viu que era pequenininho. Vai! Aí eu... Engraçado, né? Tá bom, Mike. Olha, no último... Ih, é tudo ao vivo agora. É? Então vai. Então deixa eu ler agora. Ai, ai. Olha, no último jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético foi em ambiente... Ô, eu comprei o que foi isso. Bom, eu comprei o que foi isso. É possível. É, o editor-chefe aqui, o cara... Pô, tem coisa que não pode passar pro Paulo Soares. Não, passa pra mim agora, vamos lá. Passa, passa. O que aconteceu com o Atlético Goianiense visitou a Universidade Católica no Chile. É, não, que perdeu por 2 a 0. Perdeu por 2 a 0, o jogo de volta é no dia 24, ó, por favor. Agora, te ferrei. Vai, bota a caga com o EFA Champions League. Vamos lá. Vamos lá. O Arsenal venceu o Olimpiakos no Emirates Stadium pelo Grupo B. A maior goleada do dia ficou por conta da China, que enfiou no Butão nada mais, nada menos do que 12 a 0. A China está em terceiro lugar no Grupo 2 com 10 pontos. E foi. Já a seleção do Butão... Tentando aqui a notícia. O que foi? O que foi? Eu fiquei até todo. Quanto foi o jogo? 12 a 0. Acabou com o Butão... Vamos para o intervalo? Não. Eu quero que você lê agora o que tem aí. China 12, Butão 0. E aí? Pobre Butão, né? Número 180. Vai para o intervalo. Segunda parada do esporte, você está tendo a botão pijada. Quanto mais explica, melhor. Jornendalen ajudou a Noruega a vencer a prova de Renascimento Bisto. Agora não, gente. Do Beattlo, o competidor de 40 anos subiu ao pódio pela décima terceira vez nas Olimpíadas de Inverno. Sai daqui, Antearo. Ele acumula oito medalhas de ouro, quatro de prata e uma de bronze. A República Tcheca ficou em segundo no revestimento. Misto no pio. Vai lá. Eu falo para gravar, Tiagão. O americano Teddy Liggett confirmou o favoritismo e conquistou o ouro na prova de slalom gigante do Esquialpino. Atual bicampeão mundial, Liggett terminou o percurso com o tempo de 2 minutos 45 e 29. A França completou o pódio prata para Steve Mifelier e bronze para Alexis Pinto-Rodas. O brasileiro Jonathan Logue fechou a competição na posição 58. Não pode, Brasil. E aí, com o apoio da torcida, o que aconteceu com o russo? Wilde venceu com folga a prova de slalom gigante paralelo. Slalom gigante. Slalom gigante. Mas por que ele tem esse nome? Por que ele tem esse nome? Ele nasceu nos Estados Unidos e se naturalizou o russo. Obrigado, Antem. É isso daí. Obrigado. Bom, enfim. Chama o João Castelo Branco, vai. Então a gente volta a falar de champion. E vamos girar para o nome. Vai, João. Vai, João. Fala logo. E o SportsCenter está de volta com a Copa do Mundo de Rugby na Inglaterra. Ai, Brasil. Eu só vou dar o placar aqui, Felipe. Quanto foi? Ai, a África do Sul massacrou os Estados Unidos e garantiu a liderança no Grupo D. Os Springboks venceram por incríveis 64 a 0. E o que mais? O Brian Habana foi destaque com 3. E ele igualou o Neuzeu... Neuzeu... Deixa pra mim, Atero. Não se mete. Mais uma vez, pelo Campeonato Francesa Ligue 1, o Mônaco empatou com o vice-líder Kahn. Vamos aos gols. Que foi? Aos 11 minutos do segundo tempo, Almarie Touré levantou na área, Carilho cabeceou pra abrir. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome? Carilho fez 1 a 0 para o Mônaco. Vai, fala aí, tem mais gol aí. Eu deixo o que aconteceu aí. E depois, quem fez o gol? Rodelan? Foi. O gol foi do Carilho e o outro foi do Rodelan. Rodelinha, né? Rodelinha, né? Rodelan. Fui. Se nunca exige concentração. Tá. Certo? Tá. Pois olha o que aconteceu quando Jude Trump... Trump? Se preparava para uma tacada. Diga, Ami. Deixa eu ver. Você acabou de ouvir um pum que escapou de alguém que assistiu a partida na plateia. No final, o ataque da natureza atrapalhou o Trump, que foi derrotado pelo Lonnie O'Sillivan e perdeu a chance de disputar o final do campeonato mundial. Opa! Estamos indo embora com essa aí. Tchau. Gostou? Esse. Não tem nenhuma análise a fazer. Sonora? Rodelinha, fica assim. Eu sei, essa não engasopou, hein? Não, essa engasopou. Tchau. Uma ótima quarta-feira para todos nós. Onze e meia da manhã, tem o esporte, você enterou? Aí, a noite... Todo mundo sabe que... Todo mundo sabe que tem... Vem aí, o Soberano. Põe o Soberano no ar. Põe o São Paulo. Mas a grande disputa vai ser entre Kieran Reid, camisa 8, contra o camisa 8 da França, Luiz Picamoles. Esse é o jogador que pode fazer a diferença para a equipe da França. Vem jogando muito bem. É um jogador... É... Eu sei que... Você está até lá dizendo. Tá bom. Até amanhã. E... É o francês? Francês. Ô, ele come muita brochete. Valeu, Martão. É espetinho. É espetinho. Tá bom, tá explicado. Cuida bem... E baguete. Do nosso baguete. Tá bom, amiga, valeu. É uma figura... Hora de respirar um pouco. É por isso. Daqui a pouco a gente volta. É, volta. E você já viu por aqui que o Filipão... Diz que o Neymar... O Filipão diz que o Neymar é... Por aqui o Filipão diz que ele é 100% Neymar. Olha aí, o Torino anunciou no começo deste mês a contratação do jovem técnico italiano Moreno Longo, de apenas 43 anos, para o lugar do demitido Walter Mazzarri. Em sua única partida até o momento, diante da Samptória, Moreno Longo viu a equipe perder por 3 a 1. Ao que tudo indica, Moreno... É a sua diversão. Ah, tá. O Moreno Longo terá uma temporada dura à frente do Torino, já que a equipe está apenas na 13ª colocação. Ai, como foi o problema? Ai, vamos ver se vamos conseguir. Como foi o problema? Hum? Moreno Longo? Não, não é essa a questão, não. Aqui é notícia, informação. Tá bom, vai que eu quero ver. O Portimonense está na zona de rebaixamento e ainda busca com o Rolão. Eu recebo foto dele todo dia. Meu Deus do céu. Você não recebe? Eu vou te mandar. Zé Guia me manda toda hora a foto desse tempo, esse técnico faz tempo. Tá te agradando o trabalho do Rolão? Deixa para depois o comentário. Não, eu não... Não, deixa. Eu não sei. É um relacionato português que a gente vê aqui na ESPN. Claro, claro. E no domingo passado vimos o Sporting vencer o Portimonense do Rolão por 2 a 1. Rápida parada por aqui, nós voltamos rapidinho, pessoal. Vagnino. Tá certo, pessoal embalado. Isso aí anima o Marcos Assunção. Você reparou como é que é o negócio? É, sanguinha, pra começar. É isso aí, Marcos Assu. É, ficou legal. Não fazia tempo. É, ficou legal, ficou legal. É que eu tava lá esperando. Vamos lá. Deitou na chama. É nesse embalo, nesse pique que deitou na chama. Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira confirmou que as seleções... O Antero tá se divertindo. As seleções... O Antero, pegue o seu banquinho e saia de manzica, senão não dá, né? As seleções masculinas... Vai, vamos nessa aí. Ai, Brasil. Vão disputar o quê? Amistosos, onde? O Antero, não faça isso. O Antero está amistoso nos Estados Unidos. É, seleções brasileiras, feminina e masculina. Um abraço dos amigos Cid, Ednilson, do Dr. Castanho, do Dr. Francisco, da Luciné... Por que você tá rindo? Por que você tá rindo? Da Patrícia, do Mário, todos abraçam o Antero. O Mário também? Também. Qual Mário? Começamos bem. Ai, meu Deus. Olha aí. E é você de novo. Olha aí. Esse Batman, 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 meu amigão, é uma tremenda fraude. É, e o... Bom, e você, meu parceiro, não estará nesse filme como Robin e sim como Coringa? É, Coringa, mas legal, hein? Coringa, pelo menos é melhor a gente. É, realmente, tá uma franga aí, simpático. E aí, não. Pra chegar a Mogi Mirim, você vai pela Inhanguera ou Bandeirantes, aí você pega a chamada Viadão, Viadão Pedro, chega ali em Mogi. É, caminho rapidinho, cê tá São Paulo-Mogi, em menos de duas horas, Antero. Como é que o nome tá? Fica pra amanhã, então. O que que aconteceu? O nome da Vendorofia, foi. O que que é? Meu, que horas são? Uma e quarenta e um. Tá na hora de dormir, que é um pouco. A gente tá doido e dormir. Então, a nossa saudação também a plantonistas de hospitais, aos amigos das farmácias de plantão também. E pessoal de padaria também. Também, também, que está começando aí, não pode queimar a rosca, né? Vamos lá, hein, pessoalzinho. E o São Paulo, não pode rir, gente. O São Paulo mostrou poder de reação. O São Paulo mostrou poder de reação no segundo tempo. Mais uma vez. Resultado virado e vitória diante do esporte. Detalhes com o repórter Fernando Caetano. Aliás, Chicago e Boston são cidades irmãs. Ah, é? Eu não sabia disso. Mas são. Agora. Paulo, o que aconteceu? Já peguei jacaré. Já empinei pipa. Já joguei raquete. Já joguei bola. Frescou mal também, você jogou muito? É, tudo. Agora, nunca peguei o corrupto na praia. Não. Muito bem. Antero. E peteca também? Peteca. Já joguei. Batei na petequinha pra lá, pra cá e tal. E pra você que não viu o Jornal dos Jogos Abertos, desta... Desta quinta-feira é só sintonizar. Ai, torcida. Vai. Acabou. Acabou. Vamos lá. Cadê a mochiquinha? Luiz Gustavo Pierangeli, de Araras. Ei, cidade encantamento. O Fernando Coloque, de João Pessoa. Hum. É. 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 O que foi? O Vak Djokovic não é o único que imita os dritos de Maria Sharapova. Uuuuh. É, vida assim. Ah, é depois da... Isso. Você também imita Maria Sharapova? E eu diria muito melhor do que Djokovic. Não foi imitação da Maria Sharapova, foi imitação geral, genérica. Ah, é? É. Na Sharapova é diferente. Como é a Sharapova? Ah, tá pegando de jeito. É. E pra lá é o primeiro acontecimento de vitória. Boa, João Nilce. Eu gosto de ficar com o João Nilce. É. É. que não tem medo de cara feia, e não tem medo, por exemplo, dos homens que foram... Tô falando coisa séria, porra, calma, amigo, olha que cê tá sem voz. Só aqui nos canais, ESPN, bom futebol pra você. Alô, Nilson César, Jovem Pan, aquele abraço. Nilson, bom futebol pra você. A essa altura, tá tudo bem. O atacante, Nilson César, aquele abraço. Já tá em ritmo de fim de ano, já tá em estilo Luciano Crudelho. Muito legal, curtiu o Nilson pelo rádio, transmitindo. O atacante David... O atacante David Neres, quem gosta é o Thiagão. O atacante David Neres... É, até uma vez que cê falou o atacante David Neres. Pois é. O atacante David Neres chama a atenção de gigantes europeus, depois de boas atuações pelo Ajax. O atacante David Neres, na categoria, até 60 quilos. Felipe teve dificuldades, mas conseguiu a vitória graças a um Yuko. Já deu um Yuko, antes era uma e-friend? Ah, nunca. Ah, nunca? Nunca? Aham, sei o que é isso. Tchau, Brasil. Você vê que aqui é mesmo, faz um rabo. Obrigado. Pra você. Não, meu amigo. Que é isso, meu amigo? Oh, sábado, nove da noite. Vai, fala. E domingo. Ai, ai. Domingo. Fala, fala. E domingo, dez da noite, esporte certo. Tchau, Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência. Bom fim de semana aqui, não, é legal. Mundial masculino de handball. A seleção brasileira entrou em quadra contra a França, dona da casa e atual campeã mundial. O resultado foi um massacre francês, apoiada por mais de 18 mil pessoas. Em Paris, a França contou com a grande atuação do experiente goleiro Thierry Omer e com um ataque poderoso para vencer o Brasil por 31 a 16. Resultado custou. Fala, o que aconteceu com o resultado? Construído já no primeiro tempo. Segue você. Então, quando os brasileiros foram para os vestiários com uma desvantagem de dez gols, o ponto a Zé Toledo foi o destaque brasileiro com cinco gols marcados. Foi o reencontro de Brasil e França, que jogaram as quartas de final dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro com vitória francese. Com a base da equipe que participou da campanha olímpica, o Brasil volta à quadra nesse sábado contra a Polônia. Muita sinumentou. Oi? Ai, ai. Vou te falar até qual é a linha, acho que é linha 8. Oi? Linha 8, linha 8. Linha 8. É, do tempo que o cara faz todas as estações, eu fiquei vendo, falei... Eu peguei várias vezes e ele falou, isso é um xilipo de roda. Última parada no Esporte Center de hoje, a seguir a saída de Bernardinho da seleção masculina de vôlei. Voltamos já. Fala em francês, como é que é boa sorte em francês? Sortir não é porque é saída. Good look. Não. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. É isso aí. Bonne chance de belê. E merci beaucoup. Ah, eu tenho que... Não tem nada a ver, né? É obrigado. Merci beaucoup. O que que é, pô? Chama o Flamengo. Chama o Flamengo. Flamengo. Zé Ricardo saiu, Reinaldo Rueda chegou e o Flamengo embalou uma sequência de victoires. Além disso, o time se classificou para a final da Copa do Brasil. O que foi? A troca no comando já parece ter surtido efeito. Merci beaucoup. Center fica por aqui, novas edições, nesta terça-feira às 11h30 da manhã e às 11h30 da noite. Vem aí Brasil e Paraguai. Na sequência, Lakers e Thunder. Agora uma informação importante do Antero. Qual é, Antero? Não, porque você está rindo. Eu não estou rindo. O técnico, campeão do mundo espanhol, Vicente Del Bosque, concorreu ao título da FIFA. Não foi? De melhor do mundo. Quem ganhou? O José Mourinho. Isso. Tá. Mas o... Ele criou o prêmio. Que isso? Eu sabia que ele ia conseguir. Bom, amanhã você conta, então. Pode ser? Fica pra amanhã. Não, 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 peraí. Vamos lá, Paulo Andrade. Não, tem que falar qual foi o prêmio. Qual foi? Existe uma associação na Espanha de uma... Enfim, de um tubérico. É o seguinte. É a Associação Espanhola. Amigos do Nabo. O Del Bosque ganhou um Nabo de Ouro. Que isso? É com você, Paulo Andrade. Mas é o prêmio, é verdade. Sim. É o prêmio Nabo de Ouro. E ele ganha sempre o tempo. Até mostra a foto. O que é esse? Significa o quê? Enfim, nada. É uma... É uma cabeça... É cabeçudo. Ai, Brasil. Eles queriam um Hal Prêmio. Ai, mas não, não. Eu sabia que... Mas tá no... Tá no... Tá no... Tá no... Tá no... Sério? Sério? Ai, meu Deus. Pô, é... Anteiro. Ei, Anteiro Greco. É 13, Anteiro. Se divirta. Comemore. Ai. Olha aí. O Palmeiras diz, Def. Não nega. E paga o investimento. Alguns brasileiros em ação. Jorginho, Alain. Você gostou do Ríder? Danilo. Danilo. Ríder. Você gostou dele, o Ríder, no... No Odinese? Ah, a proposta da Odinese foi de se defender, né, Anteiro? E nesta quarta-feira tem mais Copa Itália nos canais. E ESPN. As duas... Ele gosta, não. As duas e meia da tarde, Roma e Torino na ESPN Brasil. Quinze para as seis da tarde, jogam Juventus e Genoa. Transmissão da ESPN Extra. Fique ligado. Oitavas de final da Copa Itália nos canais. ESPN é jogo único, hein? Jogo único, jogo único. Tem que ganhar avança. E perder, sai fora. Primeiro intervalo e a seguir. O quê? É... Preparativos para o clássico de sábado. É um clássico que você vai ver aqui nos canais. ESPN. E... Por que você está rindo? Eu não. Eu entendi também. E tem também a Super Wiki. E o clássico Real Madrid Barcelona faz parte dessa programação especial. Vai ficar muito comprido. Marcos Rocha machucado e o Elias Suspenso não jogam. Durante a semana, o técnico Rogério Micali treinou com o Robinho na vaga no Casares. Por enquanto, o Casares continua como titular, mas o Micali elogiou a evolução do Robinho. Você me mata, por favor. Bom de guarda-se, ó. Um braço. Ai, 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 ai. Eu estou aqui com o Miguel. Gente, está... Meu, abaixou, bagunçou minha gravata. Antes que eu falei, a gente fosse o Eduardo de Menezes, que a gente sabia o que vinha nessa reportagem. Ai, você liga com o Fala Sério. E ele falou num golaço. Só que contra. Edu é fera, hein, garoto? Edu é fera, velho. Divertido. Está tudo bem, né? Tudo ótimo. Bem, estou pensando nas laudas seguintes aqui. Vai lá. Então, ok, está certo. Como dizem os que chegaram agora, há espaço para se articular no Palmeiras. O que foi? Hã? Nada. Há espaço para... Vai você. Depois, né? Talvez é isso, Palmeiras não tem de construção. Você pode sentar, né? É. Está frio ainda. É, engata aí a segunda. Rápido você vai para a terceira. Por enquanto você está na primeira. Só não vá me dar ré, Antero, porque aqui a gente não derrapa. Olha, daqui a pouco... O que foi? Aí depois a gente vai parar. Você não sabe o que é. Você não sabe o que é. Essa é o terceiro lugar, hein? A seguir os gols da água. Antero, my friend, estamos indo embora, hein? Já? Já. Isso aqui não vale. 60 minutos de informação e opinião. Então eu estou atrasado. Isso aqui não vale. Não, não vale. Me avisa. Antero, ficamos por aqui novas edições do Esporte Center nesta quarta-feira, às onze e meia da manhã, com o André Furi de volta e o Arnaldo Ribeiro que estará aqui, nesta cadeira que todas as noites é ocupada por Antero Greco. E a meia-noite? E a meia-noite? Não entendi. Eu e o Antero? Chegue aí. Mas eu entendi. Eu também não. É um cara louco. Não, é que às vezes eu olho pra você. Vai. Não. Você começou a rir. Pessoal lá em casa, eu aqui, a gente não sabe o que você está rindo. Eu também não sei. Então vai você. Tá bom. Vem pessoal, Ponta Pena e Céu chega às dez da manhã com o João Carlos Albuquerque e o Zé Trajano. Meio de e meia e seis e meia da tarde tem o Bate-Bola. E na ESPN, dez para meio dia, Esporte Center Notícias. É isso aí. Muito bem. Tchau, amigão. Tchau pra você que é fã de esporte. Assim como você. Eu aqui também não estou entendendo nada. Por que que, amigão, não tem essa crise? Eles sofre de risos soltos. A gente sabe. Ah, vamos lá. E o André está nessa cadeira? Que é sempre preocupado. Olha aí. Você está rindo, amigão. Queria dar uns abraços aqui, mas acho que vai ficar pra amanhã. Eu acho. Eu tenho que ir, amigão. Wesley, bispo de Brasília. Eu acho que é melhor. Nós estaremos de volta às onze da noite. Fique ligado na programação de futebol internacional dos canais IASPN. Nesta quinta, vinte para as seis da tarde. Eu quero, posso olhar pra onde? Eu tenho um canata italiano. Com mais um jogaço do caúdio da bota, Lázio e Verona. Tchau. Na IASPN. Lázio. Que foi? Peraí. Eu estou fazendo as contas. Deu uma hora e meia. Agora que eu vejo que eu sou feliz com a minha noite. Ah, então pode vir. Pensava que eu estava fazendo a conta errada. Não, então está certo. Não, eu vou ter 90 minutos. Não, não. Não, não. 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 Ah, meu Deus do céu. É o horário. É o horário. É ser no horário. Sim. Sim, claro. Perito. Sim, mas... Alguns meses depois de deixar Madrid se mudar para Turin, o Cristiano Ronaldo voltou à capital espanhola, agora defendendo aí o vento, mas o português vai voltar pra casa com uma lembrança nada boa. Olho na tela agora. A pausa no futebol brasileiro não significou o fim dos lances curiosos, não. Ah, tem? É. A fonte das pichotadas agora vem dos campeonatos europeus. Dom Pichote. Lembra do Dom Pichote? Claro. Dom Pichote. Dom Pichote é super antigo. Lances curiosos no Sport Center. No campeonato holandês, o zagueirão Kuipers, doado Ben Hagg, mostrou como não se deve afastar a bola. Ben Yong, no PSV, agradeceu pelo gol que caiu na conta dele. Na Ligue 1, atrapalhada da defesa do Lille. Manhã foi de mão mole para defender o chute e foder. Baloturré acabou fazendo moda. Desculpa, eu não entendi como é que é o negócio. O foder, o fode, mas eu acho que é foder a pronúncia. Coitado, teve pouca culpa. Aí o pessoal aí do lado, não fode, foder. O quê? É. Olha lá. Meu Deus. A Osburg e Freiburg empataram por 3x3 na Alemanha. Mas Gregorici quis ser o centro das atenções. Não fazendo gol, mas perdendo esse aí. É o nome do menino. É, mas não é. Não ferra, amigo. Não. Época natalina é época de Peru. Manda andado, o Olimpíaco de Marsella já garantiu o seu após o chute de Pequiro do Leão. Ai, ai. Você gosta, senhor. E o... Opa. Lu, blu, 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 blu. É, goleiros em uma fase lá na Ligue 1. E seguimos na França. Após Cavani fazer um golaço contra o REN, torcedores do PSG, olha aí, Antero, invadiram o campo fantasiados de tartarugas ninjas. Eles queriam abraçar o Mbappé, que seria parecido com os personagens do desenho animado. Saíram na boa, tal. Tá certo. Lances curigosos aqui no nosso Esporte Center de hoje. Amigão. Oi, chamou o Falun. O que elas são aí? Uma hora. É que a gente estava rindo no intervalo, tá vendo? Continua rindo até agora. Vamos lá, vamos lá. Tranquilo. O que que é agora? Ah, não faz isso. Uma hora da manhã, ninguém merece. Beleza, vambora. Vai. Tranquilão. O que é? O Emerson? Os caras vão mandar a gente embora. Nesta quinta-feira tem mais. Desde a Copa do Brasil, o Botafogo enfrenta o americano com transmissão da ESPN Brasil. Vai lá.